Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego TV, vamos lá galera, mais um episódio da nossa série de futebol DT UEFA Champions League, Real Madrid e PSG Antes, só lembrando galera, eu falei que eu achava que o Real Madrid venceria por dois gols de diferença e que tinha uma possibilidade do PSG fazer um gol Acabei acertando praticamente nas duas coisas, sobre Juve Tottenham, falei de um empate com gols ou vitória do Tottenham, deu um empate com gols Então acabei até indo bem nessas tentativas aí galera, nesses palpites Eu não tô com muita calma hoje não, apesar de eu ter falado da maior possibilidade da vitória do Real Madrid Eu até torcia mais pro Real Madrid, eu acho que o Real Madrid merece mais, mas aqui não importa o que eu torci ou não O que eu tô irritado é com o Nayemiri, mesmo sendo do time que teoricamente eu não estava esperando uma vitória tanto pela parte emocional quanto pela parte técnica O Nayemiri foi simplesmente horroroso nas escolhas que custaram caro em Madrid 3x1 para a equipe espanhola de virada, o Adriano Rabiu abriu o placar Foi uma barbaridade que o Nayemiri fez com o time do PSG Eu falei no vídeo que eu achava que o Thiago Silva não ia jogar, eu falei, galera, eu tô achando que o Thiago Silva não vai jogar e não jogou Ótima ideia pra segurar, benzenar e Cristiano Ronaldo e tirar o Thiago Silva e colocar o Quim PNB Não que o Quim PNB seja ruim, na verdade é longe disso, ele é um bom jogador Mas nem se compara ao Thiago Silva, eu acredito que nem se compare, né? O Thiago Silva é consideravelmente melhor E aí o amigão, o Nayemiri, entra com o esquema com o Lo Celso Eu gostaria de perguntar pra ele de onde ele tirou essa ideia Sendo que ele tinha Thiago Mota, Javier Pastore, o próprio Omriu de Maria e o Julian Draxler Eu não sei se o Mota tava apto para o jogo, eu não consegui ter essa informação exata Se tivesse, galera, o Nayemiri, é difícil até encontrar um adjetivo que mostre a covardia que o Nayemiri fez Ano passado eu não gostei muito dessa ida do Neymar e do Mbappé Das idas do Neymar e do Mbappé para o PSG Pela parte do técnico Eu sempre achei o Nayemiri bem abaixo do que o PSG espera Mas eu não achava que ele pudesse cometer tantos anos como ele cometeu na partida de ontem Eu acho ele um bom técnico, mas muito abaixo do que o PSG precisa, galera Eu falei, o PSG chegou contra o Real Madrid e se acovardou E aí tem gente que fala que foi por camisa e tal Não, não é questão de ser por camisa, galera O Real Madrid individualmente é melhor que o PSG O Real Madrid um por um é melhor, taticamente melhor E ainda tem o peso da camisa e de jogar em casa, galera E aí o Lo Celso, o argentino Lo Celso, toma um cartão amarelo bobo Bom, primeiro pra começar, né, galera O PSG perdeu o jogo no meio campo Ele colocou o isco e isso aí já atrapalhou muito O PSG não sabia se atacava com o Adriano Rabiot ou com o Verratti O Neymar foi muito mal Não que ele tenha feito uma partida ruim Ele não fez uma partida ruim, mas ele foi muito mal para o que se esperava dele Não foi decisivo, driblou muito sem ser incisivo, diferentemente do Mbappé Tomou um cartão amarelo idiota numa chegada desleal no Nacho Desnecessário, meu O Nacho é um zagueiro improvisado na lateral, no meio campo Tico que o Neymar foi fazer aquilo Tomou amarelo, reclamou Depois disseram que ele simulou uma falta ali no segundo tempo Contra o Casemiro, que eu acho que não Mas o principal do Neymar foi ter colocado o Lo Celso em segunda instância Por ordem de gravidade do Thiago Silva E depois não ter sabido como alterar O Lo Celso, inclusive, essa belíssima escolha do técnico espanhol Neymar Cometeu um pênalti idiota, um pênalti ridículo Antônio Kroos, mas para o fim do primeiro tempo Cristiano Ronaldo, que não fez uma grande partida, mas foi muito decisivo Bateu com uma perfeição espetacular Bateu contra o Areola Areola outro que, pelo amor, hein, galera Areola é muito abaixo de grandes goleiros do futebol mundial Keylor Navas, Manuel Nair, Jean-Louis Buffon De Gea, Courtois O próprio Kevin Trapp E o cara colocou o Areola Areola foi mal no segundo e no terceiro gol, galera Outro cara que apreciou muito pouco foi o Cavani Galera, o Cavani foi muito apagado E isso também muito por causa do meio campo do PSG Que não funcionou Da parte do Real Madrid, galera Eu acho que o Benzema, e eu falei isso Eu achava que o Benzema podia melhorar Não vou dizer que ele fez uma partida ala Benzema Mas já foi melhor, já teve mais chances Jogou melhor contra um time como o PSG Ele não se acovador O Cristiano Ronaldo não fez uma grande partida Mano Eu vou dizer um time como o PSG